Você já parou para se perguntar o que causa a queda de cabelo? A queda de cabelo é um problema que atinge homens e mulheres. E são vários motivos pelos quais isso pode acontecer. Pode ser por algo temporário e fácil de resolver, como falta de vitaminas ou deficiência alimentar. Mas também pode ser por motivos mais complexos que pedem mais cuidados com a sua saúde. Felizmente, hoje já existem tratamentos de recuperação capilar. E eu convido você para a nossa série de vídeos sobre o que pode estar fazendo o seu cabelo cair e como cuidar disso. Continue com a gente!